Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal para todos lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Capítulo 3 – O Segundo dos Três Espíritos Scrooge acordou no meio de um ronco impressionantemente alto, sentou na cama para tentar colocar em ordem os seus pensamentos e mal teve tempo de perceber que o relógio acabara de bater uma hora. Capítulo 4 – Sentiu que havia voltado à consciência no momento exato de se encontrar com o segundo mensageiro que Jacob Marley lhe enviaria. Como sentia um frio desagradável toda vez que imaginava qual das cortinas de sua cama o novo espírito iria abrir, achou melhor ele mesmo abrir todas elas. Depois, encostou-se novamente na cabeceira da cama, dando uma olhada ao redor, pois queria flagrar o fantasma no mesmo instante que aparecesse, para não demonstrar surpresa ou nervosismo. Capítulo 4 – Cavaleiros experientes, que se orgulham de saber sempre como agir, costumam mostrar sua enorme capacidade para a aventura ao se declararem preparados para enfrentar qualquer coisa, desde um inocente cara ou coroa até um assassinato. Capítulo 5 – Entre esses dois extremos, sem dúvida, há um monte de possibilidades diferentes. Capítulo 5 – Sem querer dizer que o Sr. Scrooge tem a coragem desses cavaleiros, peço-lhes, porém, que prestem atenção ao fato de que ele estava pronto para enfrentar estranhas aparições Capítulo 6 – Que qualquer coisa, um bebê ou um rinoceronte seria incapaz de deixá-lo muito surpreso. Mesmo se sentindo preparado para qualquer coisa, na verdade, não estava preparado para coisa nenhuma. Capítulo 6 – E assim, quando o sino bateu uma hora e nada apareceu, ele começou a tremer, tremer, tremer. Capítulo 6 – Passaram cinco, dez, quinze minutos e nada surgiu. Capítulo 7 – Durante todo esse tempo, Scrooge ficou deitado na cama, no centro de uma luz vermelha que tinha surgido desde que o relógio batera uma hora. Capítulo 7 – Essa luz, mesmo sendo apenas uma luz, era mais assustadora do que uma dúzia de fantasmas, porque Scrooge não sabia o que estava acontecendo e nem o que ia acontecer. Capítulo 7 – Além disso, ficou com medo de que pudesse ter se tornado um estranho caso de combustão espontânea sem nem ao menos saber disso. Capítulo 8 – Finalmente, começou a pensar, como você ou eu teríamos feito, pois é sempre quem está de fora do perigo que sabe exatamente o que deve ser feito e, também, sem dúvida, como se deve fazer. Capítulo 8 – Finalmente, como eu dizia, começou a pensar que a origem e o segredo daquela luz deveriam estar no quarto ao lado de onde, observando-se melhor, parecia ver todo o brilho. Capítulo 9 – Com essa ideia na cabeça, Scrooge se levantou e foi até a porta, arrastando os chinelos. Capítulo 9 – No momento em que sua mão segurou o trinco, uma voz estranha o chamou pelo nome e pediu que ele entrasse. Capítulo 9 – Scrooge, 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 Scrooge obedeceu. Capítulo 10 – Era seu próprio quarto, não havia a menor dúvida, mas tinha sofrido uma transformação surpreendente. Capítulo 10 – As paredes e o teto estavam tão cobertas de vegetação que mais parecia um bosque com frutinhas coloridas brilhando por toda a parte. Capítulo 10 – As folhas verdes do azevinho e da era refletiam a luz, como se fossem cacos de espelho espalhados por todos os lados. Capítulo 10 – Um fogo potente ardia na lareira, tão forte como jamais aquela triste construção de pedra havia visto, Capítulo 10 – Nem na época de Scrooge, nem na de Marley ou em inverno algum do passado. Capítulo 10 – Empilhados no chão, na forma de um trono, havia perus, gansos, caças, aves, pernis, grandes pedaços de carne, leitões, longas tripas de linguiça, pastelões de carne, pudim de ameixa, barris de ostra, castanhas assadas, maçãs vermelhas, laranjas suculentas, peras apetitosas, imensas tortas natalinas e vaporosas poncheiras que perfumavam a peça com um cheiro delicioso. Capítulo 10 – Um alegre gigante estava sentado comodamente nesse trono, segurando uma tocha ardente em forma de cone bem alto Capítulo 11 – Para poder iluminar Scrooge, que espiava tudo da porta. Capítulo 11 – Vamos entre, homem! – exclamou o fantasma. Capítulo 11 – Entre e venha conhecer melhor! Capítulo 11 – Scrooge avançou timidamente, baixando a cabeça diante do espírito. Capítulo 11 – Não era mais o Scrooge arrogante de antes, e apesar dos olhos do fantasma serem claros e amigos, não teve coragem de encará-los. Capítulo 11 – Sou o espírito do Natal presente! Olhe para mim! Capítulo 11 – Scrooge olhou respeitosamente. Capítulo 11 – O fantasma vestia um roupão ou um manto verde escuro com um acabamento de pele branca. Capítulo 11 – Sua roupa era tão larga que deixava ver o robusto peito sem que ele se preocupasse em escondê-lo. Capítulo 11 – Dava para ver seus pés debaixo das amplas dobras da roupa e eles também estavam nus. Capítulo 11 – Na cabeça, ele tinha apenas uma coroa de azevinho salpicada aqui e ali por pedaços brilhantes de gelo. Capítulo 11 – Os cabelos castanhos eram longos e livres, como seu sorridente rosto. Capítulo 11 – Seu olhar era cintilante, suas mãos abertas, sua voz jovial, seu modo descontraído e seu aspecto radiante. Capítulo 11 – Tinha uma velha bainha enferrujada presa na cintura, mas sem nenhuma espada. Capítulo 11 – Aposto que você nunca viu alguém parecido comigo. Capítulo 11 – Nunca. Capítulo 11 – Nunca andou com os membros jovens da minha família, quero dizer, pois eu sou bem jovem, com meus irmãos mais velhos, nascidos nos últimos anos. Capítulo 11 – Acho que não é. Capítulo 11 – Você tem muitos irmãos? Capítulo 11 – Mais de mil e oitocentos. Capítulo 11 – Que monstruosa família para sustentar, murmurou Scrooge. Capítulo 11 – O espírito do Natal presente ergueu-se. Capítulo 11 – Espírito, leve-me para onde quiser. Capítulo 11 – Na noite passada fui levado à força e aprendi uma lição que começa agora a dar resultado. Capítulo 11 – Se tem alguma coisa para me ensinar esta noite, que eu tire dela algum proveito. Capítulo 11 – Agarre minha túnica! Capítulo 11 – Scrooge obedeceu e agarrou-a depressa. Capítulo 11 – O azevinho, as cerejas, a era, os perus, os gansos, as caças, as aves, os pernis, os leitonzinhos, as linguiças, as ostras, os pastéis, os pudins, as frutas e os ponches. Capítulo 11 – Tudo desapareceu repentinamente. Capítulo 11 – Do mesmo modo, desapareceram o quarto, a lareira, a luz vermelha e a própria noite. Capítulo 11 – Eles se viram nas ruas de uma cidade na manhã de Natal e, como estava muito frio, Capítulo 11 – As pessoas faziam uma espécie de música áspera, mas não muito desagradável, Capítulo 11 – Quando varriam a neve das calçadas em frente das casas e dos telhados, Capítulo 11 – Para a alegria das crianças, que se deliciavam ao ver a neve cair do alto Capítulo 11 – E corriam no meio dessas pequenas nevascas artificiais. Capítulo 11 – As frentes das casas eram escuras, as janelas ainda mais, Capítulo 11 – Contrastando com um lençol branco e liso sobre os telhados e com a neve suja do chão, Capítulo 11 – Marcada pelas rodas pesadas das carroças e carruagens, Capítulo 11 – Que se cruzavam centenas de vezes nos encontros das ruas, Capítulo 11 – Abrindo canais na espessa lama amarela e na água congelada, Capítulo 11 – Difíceis de seguir. Capítulo 11 – O céu estava sombrio e as ruas estreitas estavam cobertas por uma forte neblina, Capítulo 11 – Meio úmida e meio congelada. Capítulo 11 – Partículas mais pesadas desciam do céu como se fosse uma chuva escura, Capítulo 11 – Como se todas as chaminés da Grã-Bretanha tivessem combinado acenderem ao mesmo tempo. Capítulo 11 – Não havia nada de especialmente feliz no clima da cidade, Capítulo 11 – No entanto, havia no ar uma alegria tão grande Capítulo 11 – Que nem a luz mais clara de um dia de verão conseguiria provocar. Capítulo 11 – De fato, as pessoas que estavam limpando a neve dos telhados das casas Capítulo 11 – Pareciam muito contentes. Capítulo 11 – Chamavam umas às outras dos parapeitos das janelas Capítulo 11 – E de vez em quando jogavam-se bolas de neve, rindo muito quando acertavam Capítulo 11 – E mais ainda quando erravam. Capítulo 11 – As mercearias ainda estavam abertas e as quitandas expunham suas frutas com orgulho. Capítulo 11 – Havia enormes cestas redondas cheias de castanha, Capítulo 11 – Parecendo velhos cavaleiros bonachões com seus coletes, Capítulo 11 – Que transbordavam para as ruas em sua obesa opulência. Capítulo 11 – Havia cebolas da Espanha, coradas, bronzeadas e rechonchudas, Capítulo 11 – Resplandecendo em sua abundância como frades espanhóis, Capítulo 11 – Enquanto piscavam maliciosamente das prateleiras para as moças que passavam Capítulo 11 – E olhavam disfarçadamente para os visgos de pendurados. Capítulo 11 – Havia peras e maçãs empilhadas em pirâmides altas e floridas, Capítulo 11 – E cachos de uvas que os quitandeiros penduravam em ganchos bem à vista Capítulo 11 – Para que pudessem encher gratuitamente de água a boca dos que passavam pela rua. Capítulo 11 – Havia pilhas de avelãs amarronzeadas e cobertas de musgo, Capítulo 11 – Com um cheiro que fazia lembrar antigas caminhadas pelos bosques Capítulo 11 – Em que se afundava até o tornozelo nas folhas secas. Capítulo 11 – Havia pêssegos gordos e maduros, Capítulo 11 – Empilhados ao lado de limões e laranjas amarelados, Capítulo 11 – Os quais, assim suculentos e reunidos, Capítulo 11 – Pareciam suplicar humildemente para que fossem levados Capítulo 11 – Logos em grandes sacolas para casa e comidos após o jantar. Capítulo 11 – Até mesmo os peixinhos dourados e prateados Capítulo 11 – Colocados em um aquário no meio de todas essas frutas especiais, Capítulo 11 – Embora membros de uma raça sem graça e de sangue frio, Capítulo 11 – Pareciam saber que algo de importante estava acontecendo. Capítulo 11 – Em que se afundava até o tempo de uma raça sem graça, Capítulo 11 – Em que se afundava até o tempo de uma raça sem graça, Capítulo 11 – Em que se afundava até o tempo de uma raça sem graça, Até mesmo os peixinhos dourados e prateados colocados em um aquário no meio de todas essas frutas especiais, embora membros de uma raça sem graça e de sangue frio, pareciam saber que algo de importante estava acontecendo. Todos arfavam de lá para cá em seu pequeno mundo em uma excitação lenta e desapaixonada. E as mercearias então? Oh, as mercearias! Embora já estivessem quase fechadas, com uma ou duas portas descidas, ainda assim, que magnífico espetáculo se podia ver entre as frestas. Não era somente porque as balanças descendo sobre os balcões faziam um ruído alegre ou porque o barbante e o papel de embrulho se desenrolavam energicamente, ou porque as latas eram equilibradas umas sobre as outras como um truque de malabarismo, ou porque os odores combinados do chá e do café eram tão agradáveis ao olfato, ou porque as passas eram tanta e de tão boa qualidade, as amêndoas tão incrivelmente brancas, as cascas de canela tão longas e retas, as outras especiarias tão deliciosas, as frutas cristalizadas tão bem cortadas e polvilhadas de açúcar, capazes de fazer com que até o mais distraído dos transeuntes ficasse desesperadamente faminto. E nem somente porque os figos eram úmidos e suculentos, as ameixas francesas coravam em sua modéstia em suas caixas bem decoradas, e nem porque tudo que estava em embalagens natalinas parecia ainda mais apetitoso. Mas os fregueses estavam tão apressados e animados com a promessa daquele dia, que esbarravam uns nos outros nas portas, enganchavam com força suas cestas, esqueciam-nas em cima do balcão e depois voltavam às pressas para buscá-las, cometendo centenas de outros enganos semelhantes, e tudo isso no melhor dos humores. E o merceeiro e seus empregados eram tão cordiais que as lustrosas fivelas em forma de coração que prendiam seus aventais e simbolizavam perfeitamente os seus próprios corações usados do lado de fora e expostos à inspeção geral para que qualquer um pudesse se servir deles. Logo, os sinos chamaram a boa gente para a igreja e a capela, e lá vieram todos pelas ruas com suas melhores roupas e seus melhores sorrisos. Uma grande multidão surgiu ao mesmo tempo, vinda de inumeráveis vielas, becos e travessas anônimas, trazendo a ceia que ia ser assada nos fornos dos padeiros. A visão dessa gente despertou bastante a atenção do fantasma que parou junto com o Scrooge perto da porta de uma padaria. Depois, à medida que elas iam passando, ele levantava a tampa das viandas e derramava em suas refeições um pouco do incenso de sua tocha. Era uma tocha bem estranha, porque nas vezes em que algumas pessoas discutiram só por terem se esbarrado, ele lançou sobre elas algumas poucas gotas e o bom humor delas imediatamente voltou a ponto de reconhecerem que era mesmo uma vergonha brigar no dia de Natal. E era mesmo! Deus seja louvado! Dali a pouco, os sinos silenciaram e as padarias fecharam. Pairou no ar uma espécie de alegre encantamento que vinha da fumaça que saía dos fornos. A fumaça quente derretia os montes de neve no calçamento e nesses lugares era como se o próprio chão estivesse cozinhando. Existe um sabor especial nesta sua tocha? Sim! O meu próprio sabor! E serve para qualquer tipo de ceia oferecida neste dia? Desde que seja dada de coração, especialmente nas ceias dos mais pobres. O meu próprio sabor! Por que especialmente nas ceias dos mais pobres? Por que são os que mais necessitam? Espírito! Disse Scrooge após pensar um pouco. Não entendo por que justamente você, entre todos os seres que habitam os diversos mundos que nos cercam, desejam impedir que toda essa gente pobre se divirta um pouco de modo inocente. Eu? Sim! Você impede que já tenha os domingos, que é o único dia da semana no qual eles realmente podem dizer que comem. Eu faço isso? Não foi você quem proibiu as padarias de abrirem aos domingos? O resultado é o mesmo. Eu fiz isso? Desculpe, se estou enganado, mas isso é feito em seu nome ou no nome de alguém da sua família? Há certas pessoas neste mundo que dizem que nos conhecem e cometem atos de paixão, orgulho, maldade, ódio, inveja, hipocrisia e egoísmo em nosso nome. Mas elas estão tão longe de nós que é como se nunca houvessem existido. Lembre-se disso e ponha a culpa nelas e não em nós. Scrooge prometeu que assim faria e seguiram adiante invisíveis como antes em direção aos subúrbios da cidade. Uma das qualidades especiais do fantasma que Scrooge tinha observado na padaria era que, apesar de sua gigantesca altura, ele era capaz de entrar com facilidade em qualquer lugar, ficando sob um teto baixo com a mesma elegância que ficaria em um espaçoso salão. Talvez pelo prazer que o espírito sentia em exibir esse poder, ou por ser bom e generoso, ou pela simpatia que sentia pelos pobres, o fato é que foi direto para a casa do empregado de Scrooge com o velho agarrado à sua roupa. Perto dali, parou para abençoar a casa de Bob Cratchit com as gotas abençoadas de sua tocha. Imaginem, o pobre que ganha uma ninharia por semana ter sua casinha de quatro peças abençoada pelo espírito de Natal. Naquele momento, a senhora Cratchit, a mulher de Bob, levantou-se com seu vestido pobre, que já tinha sido virado pelo avesso e enfeitado com rendas, o que custa um pouco, mas faz um belo efeito, e estendeu a toalha sobre a mesa ajudada por Belinda Cratchit, sua segunda filha, que também estava vestida com rendas. Enquanto isso, o jovem Peter Cratchit mergulhava o garfo em uma panela de batatas ao mesmo tempo em que espichava até a boca as pontas de um colarinho monstruoso que o pai tinha emprestado para o filho e herdeiro em homenagem à data. Orgulhoso por estar tão elegantemente vestido e louco para exibir seus trajes nos parques mais elegantes da cidade. Nesse instante, os dois menores, um garoto e uma menina, entraram aos gritos anunciando que, ao passar pela porta da padaria, haviam sentido o cheiro de frango assado, e estavam certos de que era o deles. Excitados, só de imaginar o cheiro do recheio de salva e cebolas, começaram a dançar em volta da mesa ao mesmo tempo em que elogiavam a elegância de Peter. que não estava inflado de orgulho, embora seu colarinho estivesse a ponto de sufocá-lo, o qual assoprou o fogo até fazer com que as batatas que antes estavam sossegadas começassem a saltar loucamente dentro da panela a fim de escaparem dali e serem logo descascadas. a fim de escaparem dali e serem logo descascadas. Excitados, só de imaginar o cheiro do recheio de salva e cebolas, começaram a dançar em volta da mesa ao mesmo tempo em que elogiavam a elegância de Peter, que não estava inflado de orgulho, embora seu colarinho estivesse a ponto de sufocá-lo. O qual assoprou o fogo até fazer com que as batatas que antes estavam sossegadas começassem a saltar loucamente dentro da panela a fim de escaparem dali e serem logo descascadas. – Mas cadê o pai de vocês? – disse a senhora Cratchit. – E o irmão de vocês, o pequeno Tim? E Marta? No Natal passado, a esta hora, ela já tinha chegado. – Aqui estou, mamãe! – disse uma garota aparecendo em seguida. – Marta chegou, mamãe! – Viva! – Marta chegou, mamãe! – Viva! – Marta chegou, mamãe! – Viva! – Viva, Marta! – Teremos um frango de verdade! – De verdade! – Hoje vai ter frango! – Meu Deus, minha querida, por que chegou tão tarde? – disse a senhora Cratchit, enchendo a filha de beijos ao mesmo tempo em que ajudava a tirar o chale e gorro. – Tivemos de trabalhar até tarde ontem à noite e hoje de manhã tivemos de colocar tudo em ordem. – Bem, o que importa é que você já está aqui – disse a senhora Cratchit. – Sente-se junto ao fogo, minha querida, e se aqueça um pouco. – Não! Não! – Esconda-se, Marta! – Esconda-se! – Vamos, esconde, Marta! Marta escondeu-se e seu pai, Bob, entrou com pelo menos um metro de cachecol com uma franja a esvoaçar diante de suas roupas puídas, mas remendadas e escovadas o bastante para torná-lo apresentável. Nos ombros trazia o pequeno Tinho, pobrezinho. – Carregando uma muleta e com as pernas presas em uma armação de ferro. – Onde está Marta? – Perguntou Bob olhando em volta. – Ela não poderá vir – disse a senhora Cratchit. – Não! – repetiu Bob, tomado por um súbito desânimo, pois desde a igreja viera brincando de cavalinho com Tim chegando em casa aos pulos. – Não poderá vir – justo no feriado de Natal. Marta não gostava de ver o pai decepcionado, mesmo que fosse apenas por brincadeira. Por isso, surgiu repentinamente de trás do armário e correu para os seus braços, enquanto os dois pequenos se apoderaram de Tim e levaram-no até a lavanderia para que escutasse o pudim borbulhar sobre a caldeira. – Como Tim se comportou? – Perguntou a senhora Cratchit a Bob. – Depois de ter rido bastante da ingenuidade do marido e deste ter abraçado sua filha até cansar. – Muito bem! – Às vezes, ele fica sentado sozinho durante muito tempo, pensando as coisas mais estranhas que se possa imaginar. Ele me disse, por exemplo, quando voltávamos para casa e esperava que as pessoas na igreja tivessem reparado nele e na sua deformidade, porque isso daria a eles o prazer. De lembrar, no dia de Natal, daquele que fez o aleijado andar novamente e o cego enxergar outra vez. A voz de Bob tremia ao dizer isso e ficou ainda mais trêmula quando disse que Tim estava cada vez mais forte, confiante e confiante. Ouviu-se o ruído da muleta no assoalho e o pequeno Tim voltou antes que se dissesse mais uma palavra, ajudado pelos irmãos, que o levaram até perto do fogo. Enquanto isso, Bob, arregaçando as mangas, como se houvesse o risco, coitado, de que os punhos ficassem mais estragados do que já estavam, começou a preparar em uma jarra uma mistura de gin e limão que pôs sobre a lareira após misturar bem para ferver. O jovem Peter e os dois pequenos agitados saíram para buscar o frango, voltando com ele em uma animada procissão. Diante de toda aquela balbúrdia, poderia-se pensar que frango era a coisa mais rara das aves, perto da qual um cisne negro era algo comum. Mas, na verdade, naquela casa, as coisas eram assim mesmo. A senhora Cratchit começou a esquentar o molho que havia preparado antes em uma panelinha. O jovem Peter amassou as batatas com um entusiasmo inacreditável. A senhorita Belinda temperou o molho de maçãs. Marta aqueceu os pratos. Bob colocou o Tim ao seu lado em um canto da mesa. Os dois pequenos arrumaram as cadeiras para todos e, montando guarda em seus lugares, enfiaram as colheres na boca a fim de não gritarem muito antes que chegasse a vez de cada um se servir do frango. Finalmente trouxeram as travessas e fizeram a oração de graças. Depois, houve um momento de silêncio em que a senhora Cratchit observou atentamente a faca de trinchar, preparando-se para enterrá-la no peito da ave. E, quando isso aconteceu, todos sentiram sair de dentro do frango o cheiro do recheio. Deu para ouvir os suspiros de prazer ao redor do pequeno banquete e até Tim, estimulado pelos gritos dos dois irmãozinhos, começou a bater na mesa com o cabo da faca e a gritar também um fraco VIVA! Nunca houve um frango como aquele. Bob afirmou que jamais comer uma galinha tão bem assada. Sua maciez, aroma, tamanho e baixo preço provocaram enorme admiração. Junto com o molho de maçã e as batatas, foi suficiente para satisfazer aquela família. Mais que isso, como disse com orgulho a senhora Cratchit ao ver um pedacinho de osso sobre o prato. Eles nem conseguiram comer tudo! Estavam todos satisfeitos, principalmente os dois pequenos lambuzados de sálvia e cebola até as sobrancelhas. Enquanto os pratos eram retirados pela jovem Belinda, a senhora Cratchit saiu da cozinha, mas ansiosa por ter testemunhas para ir na cozinha pegar o pudim. E se ele não estivesse bem cozido? E se quebrasse ao sair da forma? E se alguém tivesse saltado o muro, roubado a sobremesa enquanto estavam todos entretidos com o frango? Esta possibilidade deixou os dois pequenos Cratchit brancos imaginando horrores. Eis que surgiu uma grande nuvem de vapor. Sim! Lá estava o delicioso pudim fora da forma, com um agradável cheiro de roupa lavada. Era o cheiro do pano que o cobria. Uma mistura de confeitaria, restaurante e lavanderia juntos. Era justamente esse o cheiro do pudim. Em meio minuto, a senhora Cratchit entrou vermelha com um sorriso de orgulho no rosto, trazendo o pudim. Que mais parecia uma bola de canhão toda salpicada, firme e sólida, flambado com um pouco de conhaque, enfeitado com um ramo de natal. — Oh, que pudim maravilhoso! Bob Cratchit disse isso com toda serenidade, garantindo que este tinha sido o maior sucesso da senhora Cratchit desde o dia do casamento. Ela afirmou que isso tirava um peso da sua consciência, porque estava em dúvida quanto à quantidade de farinha que tinha usado. Todos disseram alguma coisa sobre o pudim, menos que ele era pequeno demais para uma família tão grande. Na verdade, isso seria a maior ofensa e qualquer um deles teria ficado vermelho só de pensar algo parecido. Finalmente, a ceia terminou. A toalha foi retirada, a cinza da lareira varrida e um novo fogo foi aceso. Depois que a mistura da jarra foi provada e aprovada, as maçãs e laranjas foram dispostas em cima da mesa e uma porção de castanhas foi colocada no fogo para assar. Em seguida, toda a família reuniu-se ao redor da lareira naquilo que Bob chamou de uma roda, mas que era de fato só um semicírculo. A CIDADE NO BRASIL Bob Cratchit apoiou o cotovelo sobre a cristaleira, onde ficavam guardados todos os cristais da família, dois copos e uma caneca sem asa. Bob serviu-se deles como se fossem de ouro, enchendo-os diante de olhares radiantes, enquanto no fogo as castanhas crepitavam e rachavam ruidosamente. Então, ergueu um brinde. FELIZ NATAL PARA TODOS NÓS, MEUS QUERIDOS! QUE DEUS NOS ABENÇOE! A família inteira repetiu suas palavras, atrasando-se apenas o pequeno Tim, que exclamou sozinho. DEUS ABENÇOE CADA UM DE NÓS! Ele estava sentado no banquinho ao lado do pai. Bob segurava suas mãozinhas pálidas e era evidente que amava aquela criança e que a queria ter sempre ao seu lado, temendo muito que um dia a levassem embora. ESPÍRITO! DISSE SCROOGE COM O INTERESSE QUE NUNCA ANTES TINHA SENTIDO! DIGA-ME SE O PEQUENO TIM VAI SOBREVIVER! VEJO UMA CADEIRA VAZIA NO CANTO DAQUELA LAREIRA E UMA MULETA SEM DONO GUARDADA COM MUITO CARINHO! SE ESTAS SOMBRAS PERMANECEREM INALTERADAS NO FUTURO, A CRIANÇA MORRERÁ! NÃO, 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 ESPÍRITO BOM! PROMETA-ME QUE ELE SERÁ POUPADO! SE ESSAS SOMBRAS PERMANECEREM INALTERADAS NO FUTURO, NENHUM OUTRO SER DA MINHA RAÇA O ENCONTRARÁ AQUI! MAS POUCO IMPORTA! SE É PARA MORRER, AQUI MORRA LOGO! ASSIM DIMINUI O ESSESSO DE POPULAÇÃO! Scrooge baixou a cabeça ao ouvir suas próprias palavras repetidas pelo fantasma E sentiu-se cheio de arrependimento e remorso Homem, se o seu coração for humano e não de pedra Esqueça essas palavras cheias de maldade até descobrir o que é excesso e onde ele está Você acha que vai decidir quem deve viver e quem deve morrer? É possível que você mereça menos viver do que milhões de seres iguais ao filho desse pobre homem Santo Deus! É insuportável ter que ouvir o inseto na folha decidir que há vida demais entre seus irmãos esfomeados sobre o pó Scrooge ficou envergonhado com a crítica e tremendo baixou os olhos até o chão Mas logo ergueu-se de novo quando ouviu seu nome pronunciado Ao senhor Scrooge! Disse Bob Um brinde a você, pois sem você não teria havido esta festa A ele, disse a senhora Cratchit ficando vermelha Gostaria isto sim de vê-lo aqui na minha frente e oferecer a ele um pouco do que tenho guardado no cardápio da minha cabeça E depois perguntar-lhe se gostou do banquete Querida, olhe as crianças Estamos no Natal Sei perfeitamente que estamos no Natal Pois somente nesta data poderíamos estar brindando a saúde de um homem tão detestável Mesquinho, duro e insensível como o senhor Scrooge Você sabe disso, Robert Sabe melhor do que ninguém, meu pobre querido Meu bem, hoje é Natal Que seja então Um brinde a ele e ao Natal, embora ele não mereça Longa vida para ele Que tenha um feliz Natal e um feliz ano Estou certa de que será muito alegre e muito feliz Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Que tenha um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Estou certa de que será muito alegre e muito feliz. As crianças brindaram junto, mas aquele foi o primeiro momento em que seus corações não bateram com emoção. Tim foi o último a beber sem o menor entusiasmo. Scrooge era o bicho papão da família. A simples menção de seu nome foi o bastante para lançar uma sombra sobre a festa que levou cinco minutos para se desfazer. Depois que ela se desfez, todos ficaram dez vezes mais alegres que antes simplesmente porque o assunto Scrooge, o maléfico, estava encerrado. Bob Cratchit disse que tinha um emprego à vista para o jovem Peter, no qual, se desse certo, ele ganharia no mínimo cinco shillings e meio por semana. Os dois pequenos Cratchit acharam muita graça da ideia de Peter virar um homem de negócios e o próprio Peter ficou olhando pensativamente para o fogo de dentro do seu colarinho como se já estivesse programando os investimentos que faria quando começasse a receber aquele espantoso salário. Marta, que era uma pobre aprendiz de costureira, explicou-lhes o tipo de trabalho que fazia, quantas horas trabalhava por dia e como ia ser gostoso poder ficar o dia todo no feriado em sua cama sem precisar trabalhar. Também disse que havia visto alguns dias antes uma condessa e um lorde e que ele era quase tão alto quanto Peter, o que fez Peter puxar seu colarinho para cima com tanta força que ninguém podia ver sua cabeça. Enquanto isso, as castanhas e a jarra continuavam a passar de mão em mão até que o pequeno Tim começou a cantar. Com uma vozinha melancólica, e afinada, uma canção que falava de uma criança viajando na neve. Não havia, entretanto, nada de especial em tudo isso. Esta não era, por certo, uma família de gente bonita? Eles não estavam bem vestidos, seus sapatos eram desconfortáveis, suas roupas apertadas e, além disso, Peter conhecia muito bem uma loja de penhores. Mesmo assim, estavam felizes e satisfeitos com o que tinham e também uns com os outros, desfrutando juntos aquela data. Quando a visão que Scrooge tinha deles começou a desaparecer, eles pareciam cada vez mais felizes sob o burrifo brilhante da tocha do espírito. Scrooge não pôde desgrudar os olhos deles, especialmente do pequeno Tim, até que todos sumiram completamente. A esta altura, já era noite e nevava muito. Scrooge e o espírito percorriam as ruas vendo o brilho maravilhoso do fogo que ardia nas cozinhas, nas salas e nas outras peças das casas. Aqui, a luz das velas mostrava os preparativos para um jantar íntimo, com pratos quentes diante do fogo e cortinas vermelhas prontas para serem fechadas, deixando do lado de fora o frio e a escuridão. Logo além, crianças de todas as idades, correndo na neve para dar as boas-vindas às irmãs casadas, irmãos, primos e tios, cada um querendo ser o primeiro a abraçá-los. Mais adiante, as sombras dos convidados que se moviam por trás de persianas abaixadas e, finalmente, um pouco mais longe, um grupo de belas jovens de capuzes e botas de pele falando todas ao mesmo tempo enquanto saltitavam em um passo alegre em direção a uma casa vizinha. E ai do jovem solteiro que visse entrar assim aquelas jovens ruborizadas que conheciam bem seus encantos de feiticeiras. Eram tantas as pessoas a caminho dessas festas que daria para pensar que não havia ninguém em casa para recebê-las quando chegassem a seu destino, embora, na verdade, tivesse sempre uma alegre turma de convidados à sua espera com um belo fogo queimando em cada lareira. Ao mesmo tempo, o fantasma abençoava-os felizes descobrindo seu amplo peito e espalmando suas gigantescas mãos e assim flutuava lançando sua luz e sua alegria sobre tudo que estivesse ao seu alcance. Até o acendedor de lampiões que ia um pouco adiante salpicando de pintinhas luminosas a escura rua já estava em traje de festa pois também ia passar a noite em algum lugar e rio alto quando o espírito passou sem desconfiar que estava na companhia do Natal em pessoa. Então, sem que o fantasma avisasse chegaram a um lugar desértico e sombrio cheio de sinistros montes de rochas parecendo um cemitério de gigantes. A água espalhava-se por tudo ou melhor, se espalharia se não estivesse congelada e não havia vegetação alguma por ali a não ser um musgo, limo e um capim duro. O sol poente ao oeste tinha deixado um traço vermelho e brilhante que ficou espiando por um momento aquela desolação feito um olho grande e triste e, em seguida, foi se apagando cada vez mais rápido até sumir na tristeza da escuridão da noite. Que lugar é esse? O local onde vivem os mineiros que trabalham nas profundezas da terra. Mas, eles me conhecem. Veja! Uma luz brilhava vindo da janela de uma cabana e os dois avançaram rapidamente em sua direção. Após atravessarem uma parede de pedra e barro encontraram uma animada turma que estava reunida em volta de uma lareira acesa. Era um homem velhíssimo e sua mulher com os seus filhos e os filhos de seus filhos e ainda outra geração após esta. Todos muito alegres em suas roupas de domingo. O velho cantava para eles uma canção de Natal que já era velha quando ele era criança com uma voz que, raras vezes, ficava mais alta que o uivo do vento que soprava no deserto lá fora. E todos cantavam juntos, de tempos em tempos, o refrão. Assim que os outros cantavam em coro, a voz do velho ficava mais forte e sonora, mas logo que eles paravam, a força de sua voz diminuía outra vez. O Espírito não se demorou ali e, após fazer com que Scud segurasse firme em sua túnica, deixou-o descampado para trás, seguindo adiante. Para o mar! Isso mesmo! Para o mar! Scrooge viu com horror o último pedaço de terra, uma assustadora cadeia de montanhas, desaparecer atrás, enquanto seus ouvidos ensurdeciam-se com o ruído forte das ondas rebentando dentro das cavernas que elas mesmas haviam escavado e agora tentavam destruir com fúria. A algumas léguas de distância da costa, num recife, havia um farol solitário partido o ano inteiro pela selvagem força das ondas. Pilhas de algas prendiam-se na parte de baixo e aves oceânicas, que pareciam filhas do vento, assim como as algas são filhas da água, levantavam o voo e desciam aos pés do farol, como faziam as ondas que os pássaros igualmente tocavam. Mesmo naquele lugar, os dois vigias que cuidavam do farol acenderam um fogo que lançava um raio de luz sobre o mar furioso através de um buraco feito na grossa parede de pedra. Eles se deram as mãos calosas por cima da mesa rústica onde estavam sentados, desejaram-se um feliz Natal, brindando com suas canecas de grogue, enquanto o mais velho deles, com o rosto tão enrugado e marcado pelo mau tempo que mais parecia a carranca de algum navio, cantavam uma canção que lembrava outra tempestade. Sous-titrage Société Radio-Canada O mais velho deles, com o rosto tão enrugado e marcado pelo mau tempo que mais parecia a carranca de algum navio, cantava uma canção que lembrava outra tempestade. Oh, Isabel. Happiness is standing beside me. I could see her. She could see me. Happiness is whatever you want it. Su-titrage Société Radio-Canada O fantasma seguiu voando velozmente, ultrapassou o mar negro e agitado, e foi sempre em frente, até que aterrissaram em um navio distante de qualquer terra, como informou a Scrooge. Eles pararam ao lado do timoneiro no leme, do vigia na gávea e dos oficiais de plantão, todos vultos escuros e fantasmagóricos, cada qual colocado em seu posto. Cada um assoviava uma canção de Natal, tinha um pensamento festivo ou comentava com algum colega as boas lembranças de algum Natal passado. Cada homem a bordo, acordado ou adormecido, bom ou mal, tinha uma palavra gentil a dizer para os outros, participando de alguma forma das festividades e se lembrando dos familiares que estavam distantes, mas que também estariam pensando nele. Scrooge escutava o uivo do vento e pensava no quanto era misteriosa essa sensação de estar se movendo naquela triste escuridão e de ter abaixo de si um abismo desconhecido, cujas profundezas eram tão secretas e impenetráveis quanto a morte, quando foi surpreendido por uma boa gargalhada. Ficou ainda mais surpreso quando reconheceu a gargalhada do seu próprio sobrinho. Viu que estava agora em uma sala clara, seca e iluminada e o sorridente espírito ao lado olhava para o seu sobrinho com um olhar de aprovação. Ha, 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 ha! Ria o sobrinho de Scrooge. Ha, 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 ha! Se você alguma vez já teve a oportunidade de conhecer um homem capaz de dar uma gargalhada tão abençoada quanto a do sobrinho de Scrooge, tudo o que posso dizer é que também gostaria de conhecê-lo. Apresente-me a ele e passarei a ser também seu amigo. Graças a alguma lei justa e compensatória desta vida, se por um lado a doença e a tristeza são contagiosas, por outro também não pode haver nada mais irresistivelmente contagioso do que o bom humor e uma gostosa gargalhada. Quando o sobrinho de Scrooge começou a rir daquele jeito, com as mãos na cintura, balançando a cabeça, contorcendo o rosto e fazendo as mais estranhas caretas, sua esposa, e portanto sobrinha de Scrooge, não se conteve e começou a rir junto. Seus amigos ali reunidos também não deixaram por menos e caíram numa gargalhada incontrolável. Foi exatamente isto que ele disse, que o Natal era uma tolice, uma grande tolice, exclamou o sobrinho de Scrooge. E o pior é que ele realmente pensa assim. Mais um motivo de vergonha para ele, Fred, disse a sobrinha de Scrooge indignada. Benditas e sinceras mulheres que dizem tudo como é verdade. Ela era uma moça bonita. Na verdade, extremamente bonita. Seu rosto tinha duas covinhas, um ar surpreso, e seus lábios eram suculentos, feitos para serem beijados. E não restam dúvidas de que o eram com muita frequência. Ela tinha pintinhas de vários tamanhos no queixo e todas se juntavam quando ela ria. Seus olhos radiantes eram os mais belos olhos que jamais se viu. O conjunto era o que se poderia chamar de provocante, mas também muito agradável. Sem dúvida alguma, muito agradável. Ele é um velho muito engraçado, disse o sobrinho de Scrooge. Essa é que é a verdade. Embora não tão simpático quanto poderia ser, suas agressões acabam sempre voltando contra si mesmo e eu não tenho nada a dizer contra ele. Mas ele é tão rico, Fred, disse a sobrinha de Scrooge. Pelo menos foi o que você sempre me disse. E daí, querida? Sua riqueza não lhe serve para nada, nem para fazer um bem qualquer a alguém. Sequer lhe serve para tornar a sua própria vida mais confortável. Não tem nem mesmo a satisfação de pensar que um dia nós é que iremos desfrutar de toda essa fortuna. Não tenho a menor pena dele, disse a sobrinha apoiada por suas irmãs e todas as outras senhoras presentes. Pois eu tenho, disse o sobrinho. Muita pena mesmo. Não poderia zangar-me com ele, ainda que quisesse, pois é ele próprio, afinal, quem paga por todas as suas esquisitices. Por exemplo, botou na cabeça que não gosta de nós, recusando-se a passar o Natal conosco. Qual é a consequência disso? Ele deixou de saborear uma ceia, embora, é verdade, ela não tenha sido lá essas coisas. Pois eu acho que ele perdeu uma excelente ceia, interrompeu a sobrinha. Todos os outros concordaram e eram juízes que sabiam do que estavam falando, pois recém tinham comido a ceia e agora estavam na mesa perto da lareira para a sobremesa. Ótimo! Fico feliz em escutar isso, disse o sobrinho. Confesso que não acreditava muito nestas jovens cozinheiras. O que você acha, Topper? Topper estava visivelmente de olho em uma das irmãs da sobrinha de Scrooge e aproveitou a ocasião para afirmar que um solteiro é infeliz desconhecedor desses assuntos, não tendo portanto direito algum a manifestar sua opinião. Ao escutar isso, a irmã da sobrinha de Scrooge corou. A gorduchinha com o lenço de renda e não a outra enfeitada com rosas. Topper nunca termina o que começa a dizer, ele mesmo é um sujeitinho irritante. O sobrinho de Scrooge deu outra de suas gargalhadas contagiantes. Embora a irmã fofinha tentasse ficar séria, todo mundo riu junto com ele. Eu só ia dizer que por causa de sua antipatia por nós e da sua recusa em participar de nossa festa, ele perde momentos agradáveis que o ajudariam a ser menos raivoso. Também perde uma companhia mais agradável do que a de seus solitários pensamentos em seu velho e mofado escritório ou naquele lugar empoeirado onde vive. Todos os anos pretendo lhe dar uma nova oportunidade de ficar conosco nesta data. Quer ele queira, quer não, pois tenho pena dele. Enquanto ele insistir em falar mal do Natal e não melhorarei nada a sua opinião, estejam certos de que lá estarei junto a ele de boa cara, ano após ano, para lhe dizer Então, tio Scrooge, como tem passado? E se isso servir para amolecer o coração dele, pelo menos para que ele deixe de herança ao seu pobre empregado umas cinquenta libras, já terá valido o esforço. E acho que ontem mesmo já o abalei. Todos caíram na risada, pois não conseguiam imaginar o Scrooge abalado. Como eram muito alegres e riam com facilidade de qualquer coisa, Fred encorajou-os ainda mais, fazendo circular de novo a garrafa alegremente. Após o chá, cantaram um pouco, pois aquela família era muito musical e todos sabiam perfeitamente o que estavam fazendo quando começavam a cantar uma peça ou uma canção. Especialmente Topper, que sabia fazer rugir sua voz de baixo como ninguém, sem que linchassem as grossas veias do pescoço ou que sua face ficasse vermelha. A sobrinha de Scrooge tocava a harpa e tocou, dentre outras coisas, uma melodia... Uma coisinha à toa dessas que a gente aprende a assoviar em dois minutos. Que a criança que ia buscar Scrooge no internato, como ainda há pouco o espírito dos natais passados fez recordar, conhecia muito bem. A CIDADE NO BRASIL Enquanto tocavam a música, Scrooge lembrou todas as coisas que o fantasma havia lhe mostrado e foi se internecendo aos poucos. Pensou que, se tivesse tido a oportunidade de escutar aquela canção há mais tempo, poderia ter cultivado com suas próprias mãos as doçuras da vida para sua própria felicidade, sem ter precisado da pá do sacristão que enterrara Jacob Marley. Enquanto tocavam a música, Scrooge lembrou todas as coisas que o fantasma havia lhe mostrado e foi se internecendo aos poucos. Pensou que, se tivesse tido a oportunidade de escutar aquela canção há mais tempo, poderia ter cultivado com suas próprias mãos as doçuras da vida para sua própria felicidade, sem ter precisado da pá do sacristão que enterrara Jacob Marley. Eles não dedicaram a noite inteira à música. Passaram, em seguida, aos jogos de prendas. Porque é bom ser criança de vez em quando. E nenhuma ocasião é melhor para isso do que durante o Natal, quando o próprio e suavíssimo Salvador também vira uma criança. Antes de tudo, brincaram, é claro, de cabra cega. E, para ser franco, eu não acredito que Topper estivesse realmente cego, pois parecia enxergar até através das botas. Na minha opinião, tudo aquilo foi combinação dele com o sobrinho de Scrooge, além da participação do espírito de Natal presente. O jeito com que ele correu atrás da irmã fofinha de lenço rendado foi uma verdadeira ofensa à credulidade humana. Esbarrando nos atiçadores da lareira, tropeçando nas cadeiras, trombando com o piano, enrolando-se todo nas cortinas. Onde quer que ela fosse, lá estava ele. Sabia sempre onde a gordinha estava, sem perseguir mais ninguém. Você podia até tentar esbarrar nele de propósito, como fizeram alguns, que ele dava um jeito de desviar de você, desafiando a sua inteligência, ao fingir que tentar apanhá-lo, e imediatamente voltava a deslizar na direção da irmã fofinha. Ela gritou várias vezes que aquilo não era justo. E não era mesmo. Quando finalmente ele a alcançou, e apesar de todo o farfalhar de seu vestido de seda e de suas rápidas fugidas, encurralou-a em um canto de onde não havia como fugir. Ele comportou-se de uma maneira realmente horrível. Fingiu que não tinha percebido que era ela, e como se fosse obrigado a isto, começou a apalpar os seus cabelos, depois, para se certificar, apertou ainda um anel que estava em seu dedo e um colar que estava em seu pescoço. Foi vil e monstruoso. Com certeza, foi isso que ela lhe disse quando os dois puderam ter uma conversa particular atrás das cortinas, enquanto o outro tomava o lugar dele. A sobrinha de Scrooge não participou da brincadeira. Ficou confortavelmente sentada em uma poltrana no canto, com os pés em um banquinho. Scrooge e o espírito estavam bem ao seu lado. Mas ela foi perfeita na brincadeira das prendas, e todos admiraram a sua habilidade com as letras do alfabeto e o seu desempenho no jogo de adivinha. Derrotou facilmente as suas irmãs. Embora elas fossem muito espertas, como o Topper poderia confirmar a vocês, para a disfarçada alegria do sobrinho de Scrooge. Havia mais ou menos 20 pessoas na sala, jovens e velhos, mas todos participaram dos jogos, inclusive o próprio Scrooge. Esquecido de que ninguém podia escutá-lo, ele também gritou com os seus palpites, que às vezes eram errados de propósito, e outras vezes absolutamente corretos, pois ele tinha uma cabeça muito esperta quando queria passar a perna nos outros. O fantasma ficou muito satisfeito ao ver Scrooge assim tão animado e observava-o com tanta simpatia que ele, como uma criança, pediu para ficar até que todos os convidados tivessem ido embora. Mas o espírito disse que não seria possível. Mas vai começar um novo jogo! Mais meia hora, espírito! Só mais meia horinha! O jogo chamava-se sim e não, e nele o sobrinho de Scrooge tinha que pensar em algo que os outros deviam adivinhar, fazendo perguntas, e ele só podia responder sim ou não. Os participantes fizeram uma chuva de perguntas e conseguiram descobrir que ele estava pensando em um animal, que era um animal desagradável e selvagem. Um animal que às vezes grunhia e rosnava e outras vezes falava que vivia em Londres. Andava pelas ruas, mas não fazia parte de nenhum espetáculo nem pertencia a ninguém. Não morava em um zoológico, nem nunca tinha sido morto para ser vendido em um açougue. Não era um cavalo, nem um burro, nem um touro, nem um tigre, nem um cão, nem um porco, ou um gato, ou um urso. Cada vez que fazia uma pergunta, o sobrinho rolava de rir, tanto que, a certa altura, começou a sufocar e foi obrigado a se levantar do sofá e sapatear no chão. Finalmente, a irmã fofinha também teve um ataque como o dele e deu um berro. Já sei! Descobri o que é, Fred! O que é? É o seu tio Scrooge! Ela acertou em cheio! Todos ficaram admirados, embora alguém tivesse reclamado que a resposta à pergunta é um urso. Devia ter sido sim! Porque o não só serviu para desviar os pensamentos do senhor Scrooge se eles tivessem pensado nele. Mas vocês têm que concordar que ele nos divertiu tanto que seríamos mal agradecidos se não fizéssemos um brinde à sua saúde! Levantem as taças e repitam A saúde do tio Scrooge! Muito bem! A saúde do tio Scrooge! Tio Scrooge! Tio Scrooge! Um feliz Natal e um feliz Ano Novo para o velho de qualquer modo! Disse o sobrinho de Scrooge. Ele não quis aceitar meu brinde mas mesmo assim aqui vai ele ao tio Scrooge! A esta altura o tio Scrooge já estava de coração tão leve e alegre que se o fantasma lhe desse tempo seria capaz de retribuir o brinde às pessoas à sua volta com um discurso que ninguém ia poder ouvir. Mas tudo sumiu junto com as últimas palavras do sobrinho e recomeçaram a viagem. do sobrinho e do sobrinho do sobrinho do sobrinho